Isso, muitos já sabem. O que poucos têm ciência é que a solução também pode atender à necessidade da pessoa física. É, e para entender o que é o certificado digital e como obter, a gente vai bater um papo agora com o Patriota Júnior. Patriota, bom dia para você. Traz então as informações. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia, Laís. E bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, é uma solução que pode otimizar e muito a vida de pessoas físicas, pessoas jurídicas, no ambiente virtual. Várias demandas podem ser resolvidas com muita praticidade. Nós vamos entender um pouquinho mais aqui sobre o assunto com o Zezinho Borben, que é gerente operacional da CDL Caruaru. Zezinho, bom dia. Bem-vindo à Raticidade. Como é que faz para ter acesso a esse certificado digital? O certificado digital é uma coisa que veio para ficar. Na realidade, é um sistema que está muito difundido já no país todo. Cada vez aumenta mais a necessidade do cidadão para ter o seu certificado digital, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica. É um instrumento de bastante uso e que ele veio realmente, como disse anteriormente, para ficar. Como é que faz para ter acesso ao certificado, Zezinho? Isso é muito fácil. Nós temos não só a CDL aqui aberta de 7h30 às 12h, de 13h30 às 18h, todo dia. E também pelos telefones que você pode, então, acessar e marcar, agendar seu certificado. Mas, normalmente, não é necessário o agendamento. A gente sempre tem disponível pessoas para atender o mais rápido possível. E é questão só de 10, 15 minutos. Então, você sai com o seu certificado digital devidamente pronto para ser utilizado. Com ele, você vai poder realizar transações comerciais, emitir notas fiscais, uma série de coisas, né? Todos, hoje, tudo o que você precisa, então, hoje depende de certificado digital. Você é uma assinatura virtual que você vai dispor para todas as atividades que você tem que fazer no dia a dia. Notas fiscais, contato com os sites da Receita Federal, do governo de uma maneira geral, não só o governo federal, como também o governo estadual e municipal. Hoje, realmente, ele é um facilitador para a vida do cidadão brasileiro. A autenticidade de documentos, a gente sabe que muita gente precisa no dia a dia, né? Validar, juridicamente, ali, transações digitais. Então, é algo que facilita e muito o dia a dia das pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. A facilidade é muito grande. Você, para transferir um carro, por exemplo, que você passava dois, três dias numa fila em Detran, essa coisa todinha, hoje você faz isso, eventualmente, em cinco minutos. Então, é questão só de você se dispor e vir até a CDL Caruaru fazer o seu certificado digital. Nós temos ele na pessoa física e temos ele na pessoa jurídica e somos credenciados pelas autoridades federais para, exatamente, exercer essa função. Ô, Zezinho, para a pessoa física, são dois tipos principais, né? O tipo A1 e o tipo A3. Quais são as principais diferenças? A diferença é que o A1, ele é simplesmente para um ano e você pode utilizar ele até no seu computador, no seu celular, você tem a facilidade de você usar. Ele é com vencimento para um ano. O A3, nós fazemos ele para três anos, com até três anos de durabilidade e ele pode ser também com touca e que ele facilita, então, você usar ele em um outro tipo de máquina, em qualquer eventualidade. Pessoa chegando aqui na CDL, vamos trazer os horários de funcionamento aqui também. Precisa trazer que tipo de documento? Somente, vamos dizer, para a pessoa física, somente a carteira de motorista ou identidade de CPF, independente de qualquer outro tipo de documento. Nada mais do que isso, porque tudo é facilitado e tudo é virtual. O horário de funcionamento aqui da CDL? O horário de funcionamento, nós trabalhamos de 7h30 às 12h e de 13h30 às 18h, de segunda à sexta. Perfeito. Obrigado pelas informações. Zezinho Borba, gerente operacional aqui da CDL Caruaru, que fica na rua Floriano Peixoto, Nossa Senhora das Dores. Quem tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato pelo telefone aqui da CDL, que é o 3101-2904. 3101-2904, você pode estar tirando mais dúvidas a respeito aí do certificado digital. É com vocês. Valeu, Patriota, pelas informações. Então, fica aí.